O meu DJ, tu tá brabinho, lança pra elas vai, aquele pontinho O meu DJ, tu tá brabinho, lança pra elas vai, aquele pontinho Acompanha Tauã, aí Tauã, tem o rei que fala né, desaquecimentinho brabo Vai, 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 vai começar, tá, vai começar Vai, 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 vai começar Tá de volta o rei, caralho DJ Itaúã Tá te olhando, de um tempo te furando, pujadão no seu bondão Se movimentando, vai balançando, setando, que caro, rebolando Vai, balançando, setando, que caro, rebolando Nesse pique eu tô gostando, tô gostando, tô gostando Vai, balançando, setando, que caro, rebolando 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 Ai droga Ô meu DJ, tu tá brabinho Lança pra elas vai, aquele pontinho Ô meu DJ, tu tá brabinho Lança pra elas vai, aquele pontinho Acompanha Itauã, aí Itauã Tem o rei que fala né, desaquecimento de um braço Vai começar, vai começar Aí Itauã Tá de volta o rei, caralho DJ Itauã Tá te olhando, de um até put furando Fui jardau no seu bondal Se movimentando, vai balançando Centano, quicano, rebolando Nesse peak eu tô gostando Estou gostando, estou gostando Vai balançando, centano, quicano Rebolando, vai balançando Centano, quicano, rebolando Vai balançando, centano, quicano Rebolando, vai balançando Centano, quicano, rebolando Cinco, 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 ah-a-ai, droga Cinco, 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 ah-a-ai, droga